Ontem, dia 5 de setembro, o Eric Barone soltou mais uma imagem de Hunter de Chocolatier. E a imagem é essa, onde aparece um vovô dizendo o que teve o sonho mais terrível. Muitos estão especulando que seja o vovô de Stardew Valley, mas muitos não se atentaram a essa bolinha aqui do lado. Essa bolinha, pra quem não sabe, no Stardew Valley indica o nível de amizade que a gente tem com algum NPC. Ela vai mudando conforme a quantidade de corações, se ela vai aumentar ou decair. Então isso significa que se for mesmo o vovô, não é só mais uma cena, mas sim um personagem que dá pra se relacionar mesmo dentro do jogo. Igual os outros NPCs que a gente tem no Stardew Valley. E também nos comentários da postagem lá no Twitter, tem gente especulando que também pode ser que todo o Stardew Valley pode ter sido apenas um sonho do vovô. Já que nas primeiras cenas que a gente tem com ele, no Stardew Valley ele tá dormindo. E talvez ele não tenha morrido, mas apenas tendo um sonho terrível. E bem aqui no cantinho da imagem, aqui no ladinho, tem esse pedacinho laranja. E eu fui rever o trailer que saiu há um tempo atrás, aliás há bastante tempo atrás, e vi que poderia ser essa parte do arco e flecha que tem no novo sistema de combate. O que reforçaria a teoria de que não é uma cena, mas sim um personagem que dá pra interagir. Mas não era, era só um pedacinho do cursorzinho do mouse dentro do jogo. Ele tem a mesma cor. A gente pode ver também as janelas. E nessa parte do trailer tem as mesmas janelinhas que a gente vê aqui. E da onde que é? Da fábrica de chocolates. Talvez agora, nesse game, a gente pode ser neto do dono da fábrica de chocolates. Bem ao lado dele, na cama, tem uns quadrinhos nessa parte. Tendo quatro quadros. E um deles parecendo aquelas pedras da Ilha de Páscoa. E também tem outros que só aparecem coisas da paisagem. Como as paisagens de neve que a gente viu no trailer que saiu. Se você tem mais alguma teoria sobre o jogo, deixa aqui nos comentários.